Pra esquentar o seu verão, hoje é sexta-feira, estamos aqui no Esquinão da Lagoa Antibal pra conferir hoje a banda Chacomabre da Bahia e ainda a Rita de Cássia matando saudades, cantando sucessos, recordando histórias, você confere tudo agora. O nome da banda é Chacomabre da Bahia. Parabéns pela apresentação, garoto. Sucesso aí, viu? Obrigado, obrigado. Tô aí há dois anos nessa banda, né, fazendo esse trabalho e, assim, tudo está animado aqui em Tibau. A gente espera voltar e parece que tá voltando agora em fevereiro pra fazer uma prévia de carnaval. Na terra onde as pessoas respiram forró, um pouco do axé também vale muito a pena, principalmente no verão, né? Tudo isso é a música nordestina, né? Então você pega o forró, o axé, pega também aquele pé de serra, né, que o pessoal fala também, que é bem legal, certamente a gente entra, então a gente mistura tudo e tudo é festa. Carnaval, verão, é amor, é alegria, é prazer. Aí no repertório de vocês também estão inclusos as músicas de forró no ritmo axé, no eletrônico, é isso? Quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Norte, cheguei hoje pela manhã aqui em Tibau, o Gabriel mostrou essa moto e eles desfaçaram, né? Então eu tentei pegar a letra agora à tarde, a gente meteu e a galera agradou bastante, então forró e axé é sucesso. O que tocar a galera gosta. O Zona TV abraça a ideia. Abraço, sucesso pra você, meu amigo. Tudo de bom. Abraço. E pega o VG e leva pro meu amigo. E fazer ruim que até um dia amanhecer. O Ifica é muito bom e é fácil de aprimor. Alô, forrózão, todo mundo fazendo Ifica aí, hein? Ifica, 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 Ifica. Mas é que graças a Deus, né, tá dando certo e estamos pensando em continuando aqui a batalha aqui durante o ano, Todo mês fazendo uma festa para o pessoal aqui, trazendo uma opção para o pessoal que vem a Tibal, né? Porque Tibal não está melhor porque não tem opção para o pessoal curtir à noite, né? E vamos continuar fazendo as festas aí. É possível fazer e ter lazer em Tibal o ano todo? Rapaz, eu acho que sim, com coragem e o pessoal ajudando, vindo também para a praia e querendo curtir, né? Dá certo. Está muito massa, a galera bonita. Sempre o ensinando a lagoa, o ponte de ovo de Tibal. Eu como fotógrafo do site rica-clim.com e ouvindo assim do Forrazão na TV. Aqui o São da Lagoa, amigo, está bombando. Toda sexta-feira, o São da Lagoa, é festa, é gente bonita, a mais bonita do nosso horário está aqui. Está achando legal, está muito boa. Primeira vez que estou vindo aqui, mas não estou gostando. Está muito bom, São do Ceará, primeira vez que estou vindo, estou achando muito legal. Está saindo uma festa muito animada, a gente está gostando bastante, estamos se divertindo, aproveitando a festa com os amigos e curtindo o verão, né, cara? Muito boa, ótima, muito delicada, já está jovem, arregaçada aqui. É muito legal aqui. Um ambiente bacana, dá muita gente bonita. Muito boa, muita gente bonita, só a curtição. Estou adorando, muito bom, é bem, estou adorando muito. É o ponte do verão. É o ponte do verão. Muita mulher bonita aqui, está muito boa, está muito boa. Vai tocar a Rita de Caça ainda aqui, vai ser muito boa. Aqui está ótimo, é o ponte do verão. Está aprovado. Está demais, podem vir. Ótima. Jato de bola, jato de bola. É o primeiro dia que eu venho, então, mas hoje está atestão, está bom. Está muito boa a festa. Controla por Motinha e Gabriel, primeira. E o Luz. Eu estou achando ótimo a segunda vez que eu venho. Motinha já sabe que eu sou presença aqui, confirmada. Maravilhoso, fantástico. Estou só esperando aí que Rita de Caça começar, vai começar com a Rosinha. Está muito boa. Está. Primeira, ótimo. Se a vida nos dá o amor, eu tenho uma grande paixão. O teu sorriso é teu sorriso, eu aprendi a mal assim. Foi Deus quem trouxe e mandou somente para mim. Eu vi as flores, e os bons hábios, os seus costumes. E vi que o sol tem sua caridade, e a justiça a sua. Eu olho o horizonte, posso perceber que o amor que eu sinto por você. O universo é pequeno, pra nós dois, todas as coisas. E visto de verdade, eu estou. E nesse verão aqui no Esquilão da Lagoa não podia faltar minha amiga, a musa realmente aí das canções dos sorroseiros apaixonados de todo o Brasil. Nosso verão não podia faltar sem você. Seja bem-vinda à cidade de Baú, e também ao Esquilão da Lagoa, o ponte da galera aqui em Tibaú. Rita de Caça. Pois é, muito feliz por estar aqui. É a primeira vez que eu venho em Tibaú. Essa praia linda, famosíssima, conhecida no Brasil inteiro. E estou muito feliz por estar aqui hoje, animando nessa festa do verão. A galera aí toda animada. Estou muito feliz por estar aqui. E diz uma coisa aí, músicas, a gente sempre tem uma ideia de que canções são pra sempre. Elas sempre são guardadas pelos sorroseiros. E não é à toa que hoje gerações, todas as gerações estão presentes numa festa dessa de hoje. Crianças, jovens, adultos, todos eles curtem o seu trabalho. O segredo pra tanto sucesso, pra tanta... pra tanto romantismo, pra tanta essência no forró. Pois é, né? Eu agradeço muito a Deus sempre por tudo que Ele tem me proporcionado, no que eu componho. Mas eu acho que, assim, tudo que você fizer tem que fazer com amor. E eu, assim, procuro ser muito responsável com o que eu escrevo. Exatamente por isso. Eu preciso... A gente sabe que a nossa missão é alcançar gerações. É bom saber que pessoas da minha idade ainda me escutam e filhos das pessoas da minha idade também estão me escutando. E as novas gerações que estão subindo e surgindo também estão me ouvindo. Isso é bom. É sinal que o trabalho, de um certo modo, como vocês dizem, é bem feito. Algum projeto diferente, assim, pra verão? Outra, qualquer outra estação do ano que a Rina de Castro esteja presente, que a gente, pelo menos, os forrózeiros desconhece. Já houve algum caso? Pode contar pra gente? Olha, na verdade, assim, eu sempre vou muito nessas festas, assim, de verão e tal. Mas cantando forró, né? Essa mistura, assim, de axé e tal, ainda não deu. Eu já cantei algumas coisas, assim, de axé, na época da Ação do Norte e tal. Mas é maravilhoso, né? A gente tem que estar onde o povo está. Se tem alegria, se tem música, a gente vai. Mas, por enquanto, estou só no forró mesmo. Muito bem. Essa é a Rita de Castro participando com a gente aqui no Forrózão na TV, direto do Esquinão da Lagoa e de Bal. Essa mistura de axé, axé comadre da Bahia e também essa cantora que eu tenho um prazer sempre de conversar e que leva a boa mensagem também no forró. Direto do Esquinão da Lagoa, pro nosso Forrózão na TV. Será que era mesmo amor, que lindo espero, 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 que ao lembrar de mim, você esteja bem feliz. Pois a tua, minha felicidade, eu consegui. Não deixe os mesmos erros interferirem na sua vida. Não cabe o meu nome comparando a sua querida. Só quero ser um ponto X a mais na sua vida. Se for pra te ajudar, procure analisar o que foi e lembrar nós dois. Não deixe que a história se arrependa que depois você venha novamente, com certeza um dia se magoar. Tô aqui, galera, hein, lá! Quero ver de mim. Tcharudurapu, tchapu, tcharudurapu, sem mal, mas no forró. Tcharudurapu, tchapu, tcharudurapu, pois ninguém merece arcar a compra da sua. E um dia passamos, ninguém merece. Quero o que quer. Tcharudurapu, tchapu, tcharudurapu, E eu também te adorarei, tcharudurapu, tcharudurapu, sabendo que você foi o único homem que um dia eu me errei.